Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte, eu vou falar para vocês como vender todos os dias na internet, certo? O que fazer para vender todos os dias na internet. Mas antes de começar o vídeo aí pessoal, começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de pedir a vocês para se inscrever no meu canal, para deixar aquele like bem grande aí, sagrado, como sempre. Que ative as notificações para receber novos vídeos aí que eu posto aqui no canal. Eu tenho certeza que você não quer perder os vídeos aqui no canal, certo? Eu já sei disso. Eu estou falando isso aqui agora, mas eu tenho certeza que você não quer perder os vídeos aqui no canal. Então pessoal, para não perder é fácil. É só ativar as notificações e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, certo? Então não esqueça não de ativar as notificações. Ok pessoal? Combinado? Estamos certo aí a gente? Então pronto, se estamos certo eu vou falar aqui a respeito do vídeo, a respeito do tema aqui do vídeo, ok? Bem, pessoal, eu quero passar umas dicas aqui para vocês que são simples, mas que essas dicas realmente funcionam, certo? Como vender todos os dias na internet. Eu sempre fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para vender todos os dias, né? Porque eu sempre fazia uma venda aqui, outra ali, então eu sempre fiquei nesse dilema. O que fazer para vender todos os dias na internet? Que abordagem eu teria que fazer? Como fazer, né? A gente fica com aquele pensamento ali atrás de descobrir. Fica pensando, por que fulano consegue vender e eu não consigo? Qual o problema? Que problema acontece que só ele consegue vender e eu não consigo? Eu sou diferente dele, eu sou diferente de mim? A gente fica com esses dilemas na cabeça, certo? Então pensando nisso, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo. E antes de tudo, pessoal, eu queria deixar aqui uma coisa que eu carrego, certo? Comigo, que é para que você reflita, que você pense a respeito disso. Que a única coisa, pessoal, que ninguém tira da gente é uma coisa chamada conhecimento, certo? O conhecimento, você vai levar ele para a vida toda, para o resto da sua vida. Então, é uma coisa que você pode investir nisso, certo? Invista em conhecimento, certo? Isso você vai carregar para o resto da sua vida. Então, ninguém vai tirar isso de você. Você pode perder bens materiais, você pode perder tudo. Agora, o conhecimento, você não vai perder. Por isso, eu vou pedir aí uma salva de palmas para o conhecimento, porque o conhecimento realmente me merece. Certo? Então, pessoal, bem, eu vou ensinar aqui umas dicas simples, certo? De como vender todos os dias na internet, certo? Mas, tem um porém. Tem um porém. Você não pode aprender isso aqui, aprender e ficar quieto num canto não, achando que a coisa vai funcionar sem você fazer nada. E não é assim que acontece. Vocês têm que colocar em prática, pessoal. O segredo é colocar em prática. Eu repito essa palavra aqui muitas vezes, que é para que você não esqueça. Colocou em prática, a coisa funciona. Agora, se não colocou, aí você vem dizer que a internet não funciona, que trabalhar como afiliado não funciona, que é furada. Não, pessoal, funciona sim. Agora, você tem que ir lá fazer, entendeu? Não é só ficar olhando os outros fazer, ver as pessoas falando dos seus resultados, ficar vendo o vídeo de resultado dos outros. E você não fez nada para obter os seus resultados. A questão é essa, entendeu? Então, você tem que colocar em prática, pessoal, certo? Bem, o que você tem que fazer, pessoal, na internet é o seguinte, para vender todos os dias é o seguinte. Você tem que ter um... A primeira coisa que você tem que ter é uma audiência, que é o público, né? Tanto no seu canal, como no seu Instagram, no seu Facebook, em qualquer rede social, em qualquer local que você escolher para trabalhar na internet. Você precisa de pessoas, certo? Agora, eu pergunto, vou fazer essa pergunta agora para você. É preciso ter muitos seguidores, muitas pessoas te seguindo para você vender? Eu faço essa pergunta para você. E aí? Não! Então, a resposta é, pessoal, não. Não é preciso, certo? Mas a verdade é que quanto mais gente você tiver, mais público você tiver, mais fácil vai ser de você vender e mais as suas vendas vão ser recorrentes. A verdade é essa, certo? Então, quanto mais pessoas, melhor, certo? Mas você pode vender através da internet com perfis pequenos. Principalmente se for um público segmentado de pessoas que já estão querendo comprar aquele determinado produto, por exemplo. Então, é bem mais fácil vender para um público menor, certo? Mas você pode vender, sim, com um público pequeno. Mas a ideia é que tenha muita gente. Quanto mais gente, melhor. Foque nisso. Quanto mais gente tiver, quanto mais seguidores você tiver, melhor. Então, eu vou usar como exemplo aqui, pessoal, o Instagram. Porque é a rede social que eu mais uso no momento, certo? É a rede social que mais me traz resultados. Eu sempre falo dela aqui no meu canal. Porque é a rede social do momento, certo? Eu aconselho você a estar no Instagram. Se você não está no Instagram, olha, você está perdendo tempo aí, viu? A verdade é essa, certo? A realidade é dura, mas você está perdendo tempo. Não pode ficar sem ter um perfil lá no Instagram, certo? O Instagram é a rede social do momento, pessoal. A rede social que veio para ficar. Então, cria um perfil lá no Instagram. Bem, eu vou usar o Instagram como exemplo. Depois que você tem o seu público lá no Instagram, você criou o seu perfil, tem o seu público. Mesmo que não tenha muitas pessoas, você já pode fazer essa técnica, certo? Você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa vai ser um público, uma audiência. A segunda coisa, pessoal, vocês precisam saber vender. E para saber vender, vocês precisam saber de copyright. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, certo? São técnicas de persuasão que vai fazer com que as pessoas comprem de você. Eu imagino, certo? Que é quase 90% das vendas está relacionada ao copyright na internet. São gatilhos mentais que você vai usar para induzir a pessoa a comprar, certo? Mas para induzir no bom sentido. Você vai induzir a pessoa a comprar o que ela já quer, o que ela já precisa, o que ela necessita. E você vai estar passando para um produto de qualidade, então você vai estar ajudando essa pessoa. É claro que com isso você vai ganhar sua comissão, porque ninguém é de ferro, né? E essa é a realidade, então você vai ganhar sua comissão, mas você vai estar ajudando a pessoa também, certo? Então, uma mão vai para a outra. Então, você vai precisar saber de copyright, pessoal, de técnicas de persuasão. Eu vou dar um exemplo aqui de como aplicar essas técnicas de persuasão lá no seu perfil no Instagram. Vamos imaginar que você tem um perfil de emagrecimento lá no Instagram, certo? Beleza? Pronto, você tem esse perfil de emagrecimento no Instagram. Aí você vai criar uma publicação pedindo para as pessoas comentarem eu quero. Por exemplo, você cria lá a publicação se você quer emagrecer de 5 a 10 quilos, ou ainda hoje, comente eu quero aqui embaixo nos comentários, ou comente eu quero lá no direct, certo? Você pede para a pessoa comentar lá no direct também, porque você já recebe a mensagem lá na hora que a pessoa comenta. Então, a pessoa fez isso, aí você vai fazer o seguinte. Além, pessoal, das técnicas de persuasão, você vai ter que gerar um relacionamento com o seu público, certo? Você não vai, quando a pessoa comentar eu quero, você não já vai colocar o link lá de afiliado, certo? E pedindo para a pessoa comprar. Não é assim, você tem que gerar uma proximidade com o seu público, como se você fosse amigo deles, certo? É como se você não quisesse vender e quisesse vender ao mesmo tempo, indiretamente, você está entendendo? Só que você não pode parecer que você só quer vender. Você tem que parecer que você é amigo da pessoa. Então, a primeira mensagem que você vai enviar para a pessoa é mais ou menos o seguinte. Você vai enviar assim, olha, amigo, ou amiga, se for do público aí, de um perfil de emagrecimento. Olha, amigo, eu vi que você se interessou, que você interagiu com a nossa publicação e comentou eu quero, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aí você pergunta se pode fazer essa pergunta. E a pergunta você coloca o seguinte. Quantos quilos você quer emagrecer? Olha aí que você está, se ligou que você está gerando ali uma proximidade com a pessoa. Você está gerando ali uma... Você está se aproximando do seu público, certo? Você chegou ali conversando com a pessoa, mas não oferecendo produto de cara, não querendo vender algo de imediato, certo? Daí já quebra o gelo da pessoa, porque as pessoas na internet são desconfiadas. O povo da internet é desconfiado e não é pouco, não. Tem muita gente que compra algo, mas mesmo assim elas são desconfiadas, elas fazem um monte de perguntas, elas querem saber se funciona, se vem mesmo, se isso, se aquilo. Então, você tem que quebrar, certo? Quebrar esse gelo que existe das pessoas, das pessoas que têm medo de comprar através da internet. Então, uma das formas é essa. Você mandou essa primeira mensagem, com certeza a maioria das pessoas vai responder. Eu quero perder 5 quilos, 7 quilos, 10 quilos. Vai conversar com você. Aí, depois disso, pessoal, você vai entrar com a segunda mensagem, certo? Essa mensagem tem a função de quebrar objeções das pessoas e ela tem a função também de usar alguns gatilhos mentais, certo? Tipo assim, a segunda mensagem você vai mandar para a pessoa falando o seguinte. Olha, nós abrimos o carrinho hoje com 60 vagas para o nosso curso, certo? O nosso curso de emagrecimento. São mais de 35 videoaulas. E dessas 60 vagas só sobraram 7 vagas. Então, se você quiser se inscrever, certo? Está um link aí abaixo. É só clicar que você vai ser direcionado lá para a página oficial, a página oficial do produto. Você viu que a gente usou o gatilho mental aí da escassez, dizendo que só tinha 7. Eram 60 vagas, mas só tinham 7. Isso aí já vai despertar a vontade da pessoa comprar porque ela vai ter medo de perder a oportunidade. Porque só existe 7. Tinham 60 vagas e agora só tem 7 vagas. Se ela não comprar agora, ela vai perder a oportunidade, já que é isso que ela quer tanto. Ela não quer emagrecer. E lá em cima você não já gerou um relacionamento com a pessoa? Certo? Você já se tornou íntimo daquela pessoa. É assim, pessoal, que se vem todos os dias na internet. Você tem que ter uma proximidade com o seu público. Você tem que gerar uma relação com o seu público. Uma relação de proximidade. Você não pode sair a primeira mensagem que você coloca lá no direct, por exemplo, que eu estou usando o Instagram aqui como exemplo. Você não pode chegar e dizer assim, olha, compre aqui, esse aqui é o meu produto, esse aqui é o meu produto, espero que você compre. Não, não é assim. Você tem que gerar um relacionamento. Muitas pessoas não vão comprar de cara. Isso é um fato. Muitas pessoas. Mas com o passar do tempo, certo? Você, de tanto gerar relacionamento ali com aquelas pessoas, elas vão lembrar de você, certo? Sempre que for mandar a primeira mensagem, sempre chama a pessoa de amigo, de amiga, certo? Você gera um relacionamento de intimidade com aquela pessoa para que ela confie em você. É assim, pessoal, que se vende todos os dias na internet, certo? É dessa forma, pouca gente... Eu gostaria, de verdade, não é porque eu estou fazendo esse vídeo, não. Sinceramente, eu gostaria que no começo, quando eu comecei no marketing digital, eu tivesse alguém que me falasse isso que eu estou falando aqui agora para você que está assistindo esse vídeo. Que alguém me orientasse como fazer dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, certo? Porque quando eu comecei não existiu isso, certo? Não existiu esse tipo de orientação. Você pode até não acreditar, mas até nos cursos que eu comprei não existia esse tipo de orientação. Não existia essa forma que eu estou falando aqui para vocês, para você se orientar e não errar na hora de vender na internet. Por isso que, muitas vezes, você se frustra. Você não consegue vender, porque, às vezes, nem o curso, o danado do curso lá, não ensina como fazer da maneira certa, certo? O cara ensina lá a colocar um link lá e se a pessoa comprou, comprou. Se não comprou, não compra mais e pronto. É assim que funciona o negócio. Mas não é assim que tem que ser, certo? Então, tem a forma certa. Estude. Eu aconselho a você que está vendo esse vídeo. Estude e copyright, certo? Inclusive, até meus cursos aí que tem na descrição dos meus vídeos, ele só ensina duas coisas. É um curso que ele vai ensinar a você a montar uma estrutura, certo? A ter tráfego, ter pessoas no seu canal, no seu Instagram, ou no Facebook, por exemplo. E o outro, ele ensina como trabalhar com copyright. Você só precisa dessas duas coisas para vender na internet, certo? Você só precisa dessas duas coisas para vender na internet. Se a pessoa vier falar que você precisa de outras coisas aí para vender, eu estou falando de marketing afiliado, eu estou falando de marketing digital. É isso que eu estou falando. Então, para trabalhar com marketing afiliado, o que você precisa é de uma audiência, certo? Uma estrutura online. E com essa estrutura você vai gerar a sua audiência, vai criar a sua audiência, tanto no Facebook, no Instagram, ou no YouTube, ou qualquer outra rede social. E você precisa saber copyright, você precisa saber vender. Essa é a realidade, certo? Essa é a realidade. É isso. É isso que realmente funciona, certo? E a questão de copyright eu aprendi aí com um cara que é fera, que é fera nisso, certo? O cara tem resultados aí absurdos e a vida dele mudou realmente quando ele aprendeu o copyright, que é o Jordão Félix. O cara é fera aí em copyright, certo? Então, eu aconselho você a saber mais sobre copyright, sobre copyright e se aprofundar nisso. Ok, pessoal? Bem, pessoal, é isso que você tem que fazer. Agora você tem que colocar em prática, está entendendo? Olha, estou falando com você aí. Não esqueça do que eu falei, eu venho falando aqui no vídeo todinho. Coloque em prática, meu amigo, certo? Coloque em prática, bota o negócio para funcionar. Porque você tem que colocar em prática, meu irmão. Olha, a coisa não vai sair do canto, certo? E você vai ficar reclamando a vida toda, vai ficar trabalhando aí a sua vida toda com um patrão chato, abusado, que manda você fazer coisas que não é do seu dever, vai se aposentar ganhando um salário mínimo, certo? Eu não vou nem falar mais porque é só desgraça que eu vou falar aqui para você. Então, se quer mudar de vida, quer mudar a sua situação, quer fazer uma coisa que você gosta realmente, que dá resultados, coloque em prática. Coisas aqui que eu falo, eu não tenho curso nem nada, mas coisas que eu falo aqui nos meus vídeos já dá para você ir colocando em prática, já dá para você ir criando sua estrutura online. Ok, pessoal? Então, o vídeo é esse. Obrigadão, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Inscreva-se no meu canal, pelo amor de Deus. Não esqueça de inscrever no meu canal, não, certo? Não esqueça disso, não. E ative as notificações. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo aí e quer ver o próximo vídeo, eu tenho certeza absoluta, não tenho nem medo de dizer isso. Então, para ver o próximo vídeo, é só ativar as notificações, pessoal, que vai chegar um alertazinho aí no seu computador. João Wilson, trabalhar online, subir um vídeo aí, pronto. Você já vai assistir o próximo vídeo e vai ficar por dentro de tudo sobre marketing digital e sobre marketing afiliado. Então, pessoal, obrigado aí por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho